Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei vendo um vídeo lá do canal do Cronosfera. Vocês pediram pra caramba esses dias aí um vídeo específico dele que é Seis personagens que sofreram muito nos animes. E eu estarei vendo com vocês agora naquele mesmo esquema de cena pra vocês verem as reações. Bora ver quais são esses personagens aí. Embora eu tenha noção de alguns, é claro. Mas eu quero ver aqui na perspectiva do canal do Cronosfera. Bora! Então eu já vou deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinho, dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. É só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Não vamos perder muito tempo direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Pra gente lembrar que personagens aqui que passaram por alguns perrengues. Os personagens mais ferrados dos animes. Aqueles que não tiveram sorte. Aqueles que passaram por situações que, meu amigo, você não quer estar. Depois da vinheta. Vamos começar, então, com a Romura de Madoka Mágica. Madoka Mágica, temos ali um anime com bastantes dificuldades, muitos conflitos, muitas coisas. E a Romura é a das personagens que mais sofreu no decorrer de toda a história. E de tudo que veio antes da história. Que a gente, né, passa a ver um pouco depois. Eu ainda não consegui assistir esse anime ainda todo. Eu parei no quarto episódio. Terceiro ou quarto episódio. Enfim, eu não consegui ver graça de continuar. Já teve gente que falou que eu vou me arrepender se não continuar. Vou tentar um dia fazer isso. A Romura tá lá, faz tempo, ó. Tentando salvar o mundo, tentando salvar o mundo. Mas não tentando salvar o mundo, exatamente. Tentando salvar a garota que ela ama. Desde a timeline original, ela viu ali, ela presenciou a morte da Madoka. Por conta de ter se tornado uma garota mágica. Então ela abriu um caminho, foi pra outra timeline, né. Voltando no tempo, acabou gerando outra timeline. E lá, novamente, aconteceu quase a mesma coisa. A Madoka morre em tristeza. Aí vai pra outra, a Madoka morre em tristeza. Fica num loop, de indo, 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 indo. Nossa. Tentando, mas ela permanece com a esperança de que um dia vai conseguir impedir que a Madoka se torne uma garota mágica. E pra isso, ela se fortalece. Ela tenta... Ela muda bastante da personalidade dela. Já fica numa pessoa mais séria, uma pessoa mais císpida. Porque ela já viu tudo aquilo ali várias vezes. Tá calejada já de ver aquela situação. Tá calejada de sofrer os mesmos sentimentos que ela sofreu. E, obviamente, de segurar nos braços a pessoa que ela ama morrendo enquanto ela promete mais uma vez que vai fazer tudo possível pra conseguir salvá-la. Não é uma coisa fácil. Ainda mais considerando que são garotas de 14 anos. 15 anos, talvez. No máximo, 16. Vendo mortes e mortes e mortes e mortes e mortes. Não é brincadeira, não. Seguindo, vamos pra um que teve basicamente a mesma pegada da Homura que estamos em Steins Gate com o Okabe também. O Okabe, ele talvez seja um pouco mais intensificado do que o da Madoka porque tudo que é gerado de ruim ali na linha do tempo que é basicamente a morte da Mayuri melhor amiga dele, amiga de infância pessoa que ele preza demais, demais, demais a morte dela vai acontecendo e foi por responsabilidade dele porque ele pegou e tinha feito merda lá falou com a pessoa as pessoas tinham informação do que estava acontecendo basicamente e sobrou pra Mayuri que não tinha absolutamente nada a ver com essa situação e morte. Então ele consegue gerar o equipamento lá ele vai no desespero usar pela primeira vez o equipamento de mandar a consciência dele de volta no tempo e aí manda morte novo. Morte, 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 morte. Não tem o que ele faça pra conseguir evitar a morte da Mayuri naquele momento, naquele dia, naquela minutagem. Por mais que ele pegue ela e vá pra outro lugar vai aparecer uma pessoa e vai matar ela por acidente. Ele vai pra outro negócio vai morrer por acidente. Sempre, sempre, sempre e ela está fadada a encontrar a morte sendo uma pessoa, novamente, completamente inocente que não tem nada a ver com toda a treta temporal que ele criou no laboratório não tem nada a ver com nada. Ela é só uma garota comum que gosta muito de estar ali com os amigos feliz, saltitante, gosta de fazer seus cosplays e só. E o Okabe vai quebrando a cabeça dele cada vez que ele volta e acaba vendo mais uma vez a Mayuri morrendo. Diferentemente da Homura que acabou ficando mais séria mais ríspida porque ela poderia ficar ida e voltando o Okabe não tinha tanta certeza de que isso ia continuar funcionando porque sempre é no desespero num momento muito específico que ele consegue voltar com o aparato dele não é um poder que ele abre a parede e volta no tempo. E além disso ele é um cientista do tempo ele é um estudioso ele percebe que está seguindo um padrão que é imutável não importa quanto ele tente não importa o que ele mude nesse pequeno período que ele consegue voltar nada vai acontecer a Mayuri vai continuar morrendo vai continuar vai continuar vai continuar sempre morrendo e aí o cara entra em desespero desesperadaço porque ele sabe que é culpa dele a amiga dele está morrendo que não tem nada a ver com isso e aí começa uma série de eventos ali para tentar desfazer aquele acontecido sempre prejudicando alguém algum sonho que a pessoa conseguiu realizar vai ser desfeito alguma outra coisa que a pessoa ganhou agora vai ser desfeito e ele tem que encarar a responsabilidade de desfazer e fazer não exatamente o mal para essas pessoas dependendo do ponto de vista de timeline mas reconstruir a parte triste da vida de muitas delas para que ele consiga salvar a grande amiga dele e isso vai requerer sacrifícios que deixam o cidadão mais quebrado ainda cara o Shin já a gente não pode deixar de fora mas eu acho que já é já é de praxa acho que todo mundo já está ligado o quão triste é a vida daquele moleque um cara que foi desprezado pelo pai desde sempre desde que o pai desde que a mãe dele morreu o pai surtou completamente aí se focou mais na instituição lá secreta nasceu que está produzindo um monte de coisa não sei o que nunca deu nenhuma importância para o moleque sempre ele estava vivo lá só porque poderia ser útil algum dia e aí tem toda a treta de evangelho que os anjos estão vindo e aí eles precisam do Shinji para pilotar o robô e ele está lá porque assim isso que é o mais interessante do personagem do Shinji ele não sabe como fazer as coisas por quê? porque ninguém nunca esteve com ele ele sempre esteve sozinho ele sempre esteve abandonado ele nunca teve um umbro amigo para falar não vamos fazer tal coisa talvez você consiga não o máximo que ele conseguia fazer sempre era obedecer as ordens minimamente quando alguém mandava ele fazer uma coisa ele conseguia fazer no básico ali possível com a cabeça completamente fritando destruindo ali um moleque solitário criança cabeça em piruleio piruleio isso aí e aí meu amigo agora ele precisa tomar uma iniciativa uma iniciativa forçada ao mesmo tempo que o pai dele está lá gritando não você é um inútil mesmo seu bosta vai pilotar esse robô aí se você não quiser pilotar o robô tá bom volta pra casa fica lá no seu insignificância no canto do quarto chorando nunca percebe você você é um bosta por isso eu estou chamando você aqui agora só porque você é um pouco útil pra mim se você não quiser vai embora era uma criança uma criança ouvindo isso da única pessoa que está viva que deveria prezar por ele lógico que depois depois do primeiro episódio até antes do primeiro episódio mas depois do primeiro com certeza o Shinji nunca ia conseguir fazer nada sem estar totalmente ferrado da cabeça e aí ele precisa de energia porque o robô vai pilotado aí tem a força de vontade não sei o que que força de vontade que tem esse moleque depois de ter pisado e massacrado tanto assim por pessoas que ele tem alguma alguma ligação pessoas que deveriam se importar com ele o cara não tem nada nada é que ele é um personagem Shinji Kari é um personagem muito complicado mano eu já assisti muito esse anime do Evangelion aí é claro na época que eu assisti eu era bem novo então eu via mais pela ação que era pouco mas quando eu tinha eu gostava mas a construção assim da história do personagem eu nunca parei pra prestar atenção depois que é claro depois que eu fiquei um pouquinho mais velho que eu fui tentando entender um pouco melhor o personagem ele é um personagem assim complicado devido a essas situações cara que ele era não uma criança um adolescente ali que saiu da infância recentemente e tal e passar por aquilo que ele tá passando com o pai mano é realmente doido o negócio as pessoas fizeram que ele ficasse vazio por dentro e ele perdesse todo o tato social todo qualquer tipo de possibilidade de desenvolvimento desse contato social que ele consegue um pouquinho ali depois de muito tempo mas ainda assim é de uma maneira completamente errada e né que gera coisas mais erradas ainda que estão ali pelo anime mas é isso é o cara que teve uma vida completamente destruída e aí querem que ele seja o herói ah não Shinji vem cá salva o dia pra gente e aí o público não o público mas parte do público nossa o Shinji não sei o que se fosse eu no lugar dele irmão só se fosse você no lugar dele você já tá no canto chorando que nem ele com a cabeça baixa assim provavelmente desse jeito do melhor anime do ano do melhor anime da década do melhor anime de sempre né Jorge até fico emocionado aqui de uma caidinha pra trás que é Re Zero cara se você não achou Re Zero ainda ou se você achou primeira temporada ou se você achou alguns episódios da primeira temporada e achou meio merda assista inteira e vá pra segunda como que eu posso dizer Re Zero é uma coisa inacreditável tem a premissa básica de qualquer Sekai meia boca meia trefe de um moleque que vivia no Japão tranquilamente meio né depois a gente descobre mais sobre ele mas era meio meio otacão assim no canto meio reservado meio quieto e aí ele foi invocado num mundo mágico e lá ele existe não tem poderes não tem nada mas ele tá lá tentando descobrir o que acontece a única coisa que ele tem é uma habilidade de ressuscitar não é exatamente ressuscitar mas renascer rebobinar o tempo ali depois que ele morreu ele morre e ele volta um tanto antes dele ter morrido enfim depende do momento ali e cara o Subaru já é um personagem a gente vai fazer um vídeo sobre o Subaru acalme-se aguardem vai demorar bastante já tô adiantando vai demorar isso vai demorar o cara é complexo o cara é interessante demais e é difícil de falar sobre ele porque ele é um personagem que já vem pra esse mundo de Sekai trazendo uma carga dramática gigantesca do passado dele que ele vai mostrando em pequenos detalhes ali pequenos trejeitos maneiras que ele se comporta e isso é comprovado e ressaltado principalmente pra segunda temporada que mostra mais sobre o passado dele no mundo real e tudo mais mas a questão é ele está ali naquele mundo com o poder que ele volta antes da morte o que novamente faz as pessoas pensarem que não isso é facilidade facilidade porque ele pode conseguir informação morrer e voltar é muito bonito é muito fácil a gente falar isso não estando morrendo não deve ser nem um pouco qual é a sensação de dor isso aqui não quero não quero isso aqui o corpo manda sinal louco desesperado falando irmão tira esse negócio pontudo que está furando minha pele agora imagina a sensação de ter que morrer toda vez para conseguir alguma informação ou morrer direto voltar e não poder contar pra ninguém que você tem essa habilidade se não essa pessoa morre também tem a mística da bruxa a bruxa vem mata a pessoa então você não pode contar pra ninguém que você tem essa habilidade você tem isso e é só o resto do mundo são criaturas mágicas fantásticas cheias de poder querendo comer você vivo e você consegue apenas ser comido vivo voltar no tempo pra ser comido vivo de novo a não ser que você descubra uma maneira muito interessante de sair daquela situação que não é tão fácil porque você já é uma pessoa que está fudida da cabeça e vai quebrando ainda mais cada morte doido mano lembra claramente dos momentos ali da pessoa enfiando a faca isso aqui está doendo ainda agora imagina a sensação de repetidas vezes morte cara fica o Biruleibe fica o Biruleibe não tem o que fazer e por último a gente não pode deixar de citar aqui o personagem mais azarado o personagem mais ah cara Madao de Gintama a gente começa pelo nome dele né Madao vários significados diferentes um dos principais que seria um um velho bom pra nada um velho qualquer um velho de não sei o que é o Madao cara Madao tava tranquilo na vida dele seguindo ali em Gintama ele fazia parte da instituição do governo ele era funcionário público ganhava ali sua grana fazia o intermédio entre as raças do espaço que estavam vindo pra Edo ajudava uns levava um pra um lugar outro pro outro tudo indo tranquilo com a esposa família tudo indo certinho bem de vida aí chegou deu treta ali com o Gintoki com o pessoal do Yorozuya e aí ele acabou sendo demitido por conta dessa situação inicial e ele não simplesmente foi demitido como ele foi queimado ele não consegue outros empregos que seriam equivalentes ao tipo de de função que ele tem o currículo do cara porque ele cagou tudo ali com o príncipe de um país não sei o que destruído acabou a carreira do cara e o que aconteceu depois disso a mulher dele foi embora porque ele tava completamente maluco tentando fazer as coisas dar certo de novo a mulher dele foi embora ficou completamente sozinho no mundo e se tornou o rei da praça o rei da praça e o rei da caixa de papelão por quê? porque ele se tornou a pessoa em situação de rua e ele usa a caixa de papelão pra dormir de vez em quando outras vezes usa a caixa de papelão de armadura e tá ali mas a questão é todos os episódios o anime tem 300 e cacetada de episódios ele nunca conseguiu sair de uma situação dessa ele sempre tá fazendo um emprego um emprego mais básico um emprego simples que é de curto período não sei o que aí chega um monte de gente que vai destruir o trabalho dele ah ele tá trabalhando no parque aquático vai chegar o Gintoko e vai acabar com tudo tá trabalhando em tal outro negócio vai chegar mais gente e vai acabar com tudo sempre estão destruindo ele porque ele não consiga nem se estabilizar no emprego básico e novamente ele tá de volta na praça morando dentro da caixa de papelão junto com a associação dos moradores de rua que tem uma gangue tem um monte de coisa vai indo muito além mas tem uns episódios muito tristes e sérios que mostram a própria situação do Madao desde o arquinho sério ali do momento que ele sem querer caiu de uma escada e ele foi ajudar a mulher que caiu da escada ele segurou ela com a perna pra cima aí a mulher processou ele foi preso não sei o que ele vai ser sentenciado a morte por ter feito um ato obsceno ali com ela e ele tá lá ele simplesmente aceitou a morte pede pro Gintoku trazer pra ele uma corda pra acabar com isso mais rápido e tudo mais por mais que tenha o lado feito de maneira cômica com ele sendo o cavaleiro o cavaleiro da armadura de papelão tem todo um lado triste de um cara que perdeu toda a carreira perdeu tudo que ele prezava o que ele conseguia enxergar como felicidade com amor com alegria e tá lá vivendo de vez em quando consegue uma coisa ou outra mas a maioria das vezes só vivendo e é isso deixem aí nos comentários outros personagens que passam por situações ruins passaram por situações ruins na vida inteira eu acho que nenhum vai superar o Madao né mas fazer o que e é isso não esqueça de conferir os linkzinhos card toda aquela coisa bonita de sempre assinar o sininho assinar aqui embaixo e se inscrever no canal porque não tem bastante gente que no mundo existem 2 bilhões 2 bilhões só tem uns 8 quase 8 bilhões de pessoas já nem lembro mais e tem 600 e poucos mil inscritos aqui só então tem muita gente que não tá inscrito então se inscreve aí você mesmo vai já clica logo aí clica logo clica logo ver os outros vídeos que tem vídeo bom aqui que você vai gostar fui então é isso mitos esse foi o Guto tá bom no canal Cronosfera cara eu achei o único personagem aqui que ele mostrou que eu conheço conheço no sentido de ter acompanhado o anime é o Shinji Kari do Neo Genesis Evangelion como eu falei pra vocês um personagem bem complicado pelo que eu vi é que todos são personagens complicados devido às histórias que eles têm às lutas que eles passam mas esse último aí realmente foi triste imagina você ter uma vida ali tranquila e do nada por uma situação aí que uma situação adversa por assim dizer de trabalho mesmo que qualquer trabalhador qualquer pessoa passa e você perder tudo por causa disso deve ser louco eu não quero nem imaginar isso eu vou ser sincero para vocês eu tava pensando que ele ia colocar por exemplo Naruto mas aí eu achei que seria até talvez um pouco clichê botar Naruto porque quando a gente fala de sofrimento já ah Naruto realmente o cara sofreu pra caraca mas a construção desses personagens pelo menos que ele mostrou aqui parece ser um pouco mais realista não que o do Naruto não seja realista tudo bem que mostra ali a realidade do desprezo que ele teve também e tal mas meio que se tornou um personagem clichê no sentido de sofrimento tá ligado então hoje eu gostei que ele colocou aqui outros personagens que eu não conheço mas que tem assim de uma certa forma uma história bem interessante ali e que pode ser trazido também pra nossa vida aí ou pra algumas pessoas que de repente vocês conheçam que esteja passando ou já passaram por isso eu mesmo já passei por uma situação aqui ou outra e tal então mano é realmente bem interessante essa parada aí bom e eu sei que tem pessoas aí que pediram pra poder fazer um crossover com o Guto mas cara eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram até agora ele não respondeu imagino que ele deva receber várias mensagens aí e tal enfim se um dia ele aceitar show de bola vai ser muito legal mas se não aceitar também de boa também continua curtindo o trabalho do cara e é isso aí é isso eu vou ficando por aqui até a próxima e valeu alexandri maria alexandri maria alexandri maria alexandri maria alexandri maria alexandri maria alexandri maria